Fala galera, eu sou o Eder e sejam muito bem vindos ao Mundo dos Drinks, hoje trazendo aqui pra vocês o Fire High Ball, esse que é um drink aqui que tem um sabor muito presente de canela, pra quem gosta de drink com canela, esse daqui é uma ótima pedida, aquele sabor, aquela leve picança aí da canela, esse drink fica muito saboroso, particularmente eu gosto bastante de drinks que contém canela no seu preparo, e é um drink também muito refrescante de fácil preparo também, e como eu sempre digo, tá chegando a primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever, ativar o sininho, porque toda semana eu tô aqui preparando um drink diferente, explicando de uma maneira bem rápida, simples, pra você conseguir preparar um drink aí numa boa, beleza? Vamos lá, pra fazer esse drink é o seguinte, vai precisar aí de um rum envelhecido, tá? Qualquer rum de sua preferência. Pô Eder, eu não tenho um rum envelhecido, um rum envelhecido seria rum de 6, 7 anos, tá pessoal? Mais ou menos aí pra cima, tá? Pô, eu não tenho um rum envelhecido, Eder, como que eu faço? Pode utilizar um rum ouro, tá? Também dá pra fazer. O rum envelhecido ele agrega mais sabor ao drink. Vamos precisar também aqui, vou utilizar o Jack Daniels de canela, tá? O Fire, né? Mas você pode utilizar o Jim Beam Fire, que também é de canela, ou Fireball, ou até mesmo um licor de canela, tá? Qualquer um aí de sua preferência. A ideia aqui é ter canela, beleza? Vamos precisar também do xarope, né? Da calda simples de açúcar. Essa calda simples aqui é muito fácil de fazer, eu sempre comento aqui no canal, tem card, eu vou deixar o vídeo aqui explicando como que você faz essa calda aqui, mas basicamente água e açúcar em partes iguais. Muito facinho, muito tranquilo de você fazer essa calda aqui. Vamos precisar de clube soda ou água com gás, tá? Um limão Tahiti, a cocteleira e copo alto. Um copo alto, long drink aqui, fica bem bacana pra esse drink. Então, bora no preparo. Então, vamos começar, pessoal. Pega a sua cocteleira aí. É, fazer o seguinte. Começar com o rum. Vou colocar pra cá. Como falei, o rum envelhecido aí, vai colocar 30ml. Seguida. Eu vou vir com o Jack Daniels Fire. Ou, como eu falei na abertura do vídeo, pode ser um Fireball, um Jim Beam Fire ou algum licor de canela. Nós vamos colocar aqui. Também 30ml. Aí, depois, limão Tahiti, tá? O limão Tahiti, apenas 15ml. Eu já deixei separado aqui. 15ml de limão Tahiti. Calda simples de açúcar. Então, apenas 15ml também. Como eu sempre falo, quer melhorar, quer deixar um pouquinho mais doce e tal, não tem problema. Ou melhor, quer corrigir, né? Você quer corrigir, quer um pouco mais doce, pode deixar um pouco mais doce. Vai um pouco do seu gosto também, não tem problema. Feito isso daí. Vamos shakear isso aqui. Passa pra cocteleira. Vamos arrumar o copo. Passa pra cá. Gelo no copo. Passa pra cá. Como eu sempre falo, pessoal, deixem sempre uns dois dedos aqui, porque nós vamos completar ainda com a água com gás, né? Então, ó, dois dedos já tá de bom tamanho. Isso daí, pega a água com gás. E vai colocar bem devagar, tá? Como eu sempre digo, coloca devagar pra não perder muito a efervescência. Então, ó, vem gentilmente, ó, colocando aqui, ó. Só um pouquinho. Não precisa ser muito. Nesse caso aqui, eu não vou misturar. A pessoa, quando ela for consumir com o canudo, ela já pode dar uma leve misturada, tá? Pra finalizar, raminho de hortelã, profissional, tá? Fica um pouco na imaginação de vocês. Sempre a decoração, fica um pouco na imaginação, colocar... Ó, vou colocar esse raminho de hortelã aqui. Deixa eu ver se dá certo eu colocar aqui, ó. Pedaço de laranja aqui. Acho que fica bem legal também. Dá uma coloração aqui. E aí? Tá pronto o nosso drink. E é isso aí, galera. Esse daqui é o Fire High Ball. Como vocês viram, numa boa, facinho de preparar, hein? Bem tranquilo esse daqui. E é um drink mais potente, um drink com bastante sabor aqui. Tem uma ótima combinação aqui do acanela com o rum. Fica bem interessante. Tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like que vocês ajudam demais o nosso canal. Até a próxima e saúde a todos!